Meu amigo A sua esposa Eu jurava ser sincera Ela não lhe considera Está traindo você Eu ia passando Em frente a sua janela E outra abraçando ela Trocando juras de amor E eu olhando Aquela grande traição Sentindo meu coração Por você é uma grande dor E foi por isso Eu vim aqui lhe encontrar Pra verdade lhe falar Sobrepeço que não chore Você é homem Dei só por esquecer Mulher que trai o marido O jeito é mandar embora Meu amigo Não me pergunte quem é Quem beijou sua mulher Quem beijou sua mulher É meu amigo também Assim cheguei A triste realidade Que só existe a falsidade Que ninguém é de ninguém Assim cheguei Assim cheguei A triste realidade Que só existe a falsidade Que ninguém é de ninguém Assim que meù A triste realidade Quem beijou sua mulher A triste realidade Eu amo